Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela do Eterna Leitora e hoje eu vim trazer um vídeo diferente. Como eu havia dito no vídeo de book haul, que eu vou deixar linkado no card aqui em cima, eu ganhei no Natal este box da série A Maldição do Tigre e eu prometi fazer um vídeo diferente mostrando então o box pra vocês, a edição dos livros, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida, eu também muitas vezes tenho, quando eu vou comprar livros e eles estão vendendo o box assim com todos os livros, nós leitores sempre ficamos com o pé atrás, porque vai que é edição econômica, vai que às vezes não tem orelha, páginas brancas, cada um às vezes não gosta dessas características que eles colocam nos livros. Então hoje eu vim tirar essa dúvida e mostrar esse box pra vocês, poder comprar sem medo e sabendo realmente que vai vir. Vou mostrar a caixinha pra vocês, ó, aqui a foto do primeiro livro. A caixinha realmente é um papelão, ela é bem fajutinha, aqui ela até já tava abrindo, não é de muita qualidade a caixinha, mas vamos aos livros. Então eles são, edição econômica, são menorzinhos. A capa, eu já vi uma vez um físico desse, os olhos do tigre aqui em cima, esses enfeites, com tudo metalizado, assim, dá um efeito muito legal quando você mexe. E esses que vêm no box, eles não são assim, eles são bem simples, a capa é lisa, você passa a mão, é liso. Eles não têm orelha, como vocês podem ver aqui, ó, não tem orelha. Mas as folhas são amareladas, as letras são bem pequenininhas, a margem é bem pequenininha. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas é realmente, é bem pequenininho. Os outros livros, todos é padrão, é igual a esse, mas eu vou mostrar a capa pra vocês verem. Então o primeiro é A Maldição do Tigre. O segundo é o único que vem no plástico, que é O Resgate do Tigre. O terceiro, que é A Viagem do Tigre. Esse aqui, acho que já é o maiorzinho dentre todos. E o último que é O Destino do Tigre, que também é essa capa lisa, então todos são nessa mesma edição econômica. E por último tem A Promessa do Tigre, um conto, um spin-off, alguma coisa assim referente à série. E, gente, esse livro é o mais fininho de todos. Ele tem... deixa eu ver se eu acho aqui... 74 páginas, mas é super, super fininho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Eu vou colocar todos uns do latinho do outro, se vocês conseguem ver bem o quanto esse último aqui, ó, é fininho. Enfim, essas são as edições. E esse aqui, então, é o boxzinho, a caixinha que vem. Agora eu tirei, quem sabe, a dúvida de vocês com relação a esse box. Os livros são edição econômica. Então pra quem tava curioso, eu respeito, agora já sabe. Vocês podem agora comprar sem medo. Eu ainda, claro, não li essa série, mas agora com o box, tendo todos os livros, eu pretendo fazer essa leitura em breve. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com esse vídeo diferente. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal pra não perder nenhuma das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!